Eu sou um dos caras que, cara, tu me escutou falar durante anos que, cara, nunca, nunca vai ter uma desculpa pra um homem que coloca a mão numa mulher. E, cara, agora eu tô aqui no TMZ falando sobre isso. Minha esposa e eu, a gente é casado há 30 anos quase, a gente se conhece desde que a gente tem 12 anos. Obviamente a gente passou por muitas coisas juntos e a gente tem três filhos. E, cara, isso é uma das situações, assim, que, cara, tu sabe, é horrível. Eu tô envergonhado, mas também é uma situação que, assim, agora a gente tá mais preocupado sobre os filhos, sabe, cara? A gente tem três filhos e, obviamente, desde que o vídeo bombou, a gente mostrou o vídeo pros filhos. A gente tá focado na família. As pessoas vão ter várias opiniões sobre isso. E a maioria vai tá certa, né? Especialmente falando sobre o que eu fiz. Você não coloca realmente a mão em uma mulher nunca. E a gente se ama, obviamente, a gente tá muito tempo junto. A gente se conhece, como eu falei, pô, desde pequeno, desde os 12 anos. E é uma situação horrível, cara. Você estava num lugar no Cabo, que, né, que o álcool flui, etc e tal. Então, a galera, pelo menos, estava ali, né, curtindo ali, tomando álcool e tal. Enfim, envolvida nessa situação. Cara, definitivamente teve muito álcool envolvido. Não tenho desculpas pra isso, né? Isso nunca aconteceu antes. É a primeira vez que isso realmente aconteceu nesse tempo todo aí. As pessoas vão dizer o que elas vão dizer. É o que é, né? As imagens estão ali. Independente do que elas forem falar, eu mereço. Não sei o que que... Por que que aconteceu. Minha esposa e eu, a gente se desculpou um ao outro. Nos desculpamos aos filhos. Isso é uma das coisas que... Eu não me importo muito o que as pessoas acabam pensando nisso. Como eu falei, a gente está preocupado com a família e com as crianças e tomar cuidado com as crianças. Nesse vídeo que a gente viu aí, parece que o que começou foi menos de um minuto. Que a gente não viu nenhum vídeo além desse. É justo dizer que... Como terminou essa situação? Cara, terminou assim, tu sabe. A gente continuou nas férias. A gente conversou um pouquinho sobre isso. Cara, como eu te falei, não tem o que fazer. A gente se conhece desde os 12. Não tem como alguém se meter nisso. A gente é melhores amigos. E cara, a gente tem... Bebeu demais e o que aconteceu, aconteceu. Foi isso, já está acabado, já está finalizado. Você disse que o que aconteceu, aconteceu. Você lembra? Não, eu não lembro muito. Então é isso, não lembro muito o que aconteceu, cara. Obviamente, cara, é uma das situações que é vergonhosa para os dois, né? Mais importante, como eu falei, a gente está preocupado com os filhos, cara. Escuta, ninguém sabe... Ninguém conhece melhor do que você, do que os seus filhos. Eles veem tudo, escutam tudo, eles sabem de tudo. E todo mundo sempre me pergunta... Pergunta sobre... Se eu me pergunto sobre isso, se eu me preocupo com isso, com aquilo... Eu sempre respondo, cara, meu legado não significa nada. É tudo em relação à família. É tudo em relação à família. Esposa e filhos, então... Nessa situação, como eu estou dizendo, todo mundo vai ter uma opinião. A gente só está preocupado com a família e focado nisso. Nos filhos e tudo isso. Mas aí eu e a minha esposa, a gente está tudo certo. Cara, eu não tenho muita coisa para falar depois disso, né? Ontem a gente fez o vídeo e a galera ficou dizendo que... Que tinha que bater mesmo, que são direitos iguais, que tem que revidar. Se a mulher, ela te bate, tu tem que revidar. Outras pessoas disseram que não tem como, que o cara sempre vai ser mais forte. Outras pessoas fizeram brincadeiras, né? Tipo que... Que se fosse a ciborgue batendo, não seria a mesma coisa. Que o Dana White ganhou por 10 a 8. Tipo, cara, são coisas assim que... Mostra que a sociedade, ela está realmente inflamada. Aonde a maioria dos comentários... Acho que até agora, no vídeo de ontem, 300 e poucos comentários. Eu chutaria a dizer que uns 280... Eles são a favor do cara revidar o golpe na mulher. Isso... Claro, agora eu tenho certeza que você, escutando isso que você escutou, sobre o depoimento do Dana White, você já se pergunta um pouco mais se vale a pena se meter na situação, se vale a pena dar tanta importância assim ao que aconteceu. Mas eu vou ser bem sincero, velho. É uma parada que... As pessoas iriam se meter porque não tem nada pra fazer. As pessoas não tem nada pra fazer. Então, cara, eu vou lá, eu vou processar o Dana White porque não sei o que... Daí a mulher vai dizer... Cara, ele é meu marido há 30 anos e isso nunca aconteceu. A gente ficou extremamente muito louco. Alguma besteira rolou. Eu dei um bombão na cara dele. Ele nem me acertou direito. Nem machucou, não aconteceu nada. Eu garanto que eu machuquei mais ele. A gente já se desculpou. A gente já mostrou o vídeo pros nossos filhos. A gente educa os nossos filhos em mostrar o que tem que se fazer e o que não tem que se fazer. E aí chega os outros dizendo que é isso aí que tem que bater. Outros dizendo que não tem que bater. Outros dizendo... O que vocês fariam se fossem o Dana White e se alguma mulher, acredito que alguma sempre vai estar assistindo, o que faria se fosse a esposa? Como agiria depois? Como você... Isso eu não perguntei no vídeo de ontem. Como você agiria depois? Na hora ali, beleza. Mas depois? Depois que baixou o ânimo? Como que você, homem, agiria? Pô, amor, a gente se conhece há 30 anos. Desculpa, não sei o que e tal. Mas é que tu também me deu uma bomba antes. Eu perdi a cabeça. E a mulher, se você é mulher, como que você agiria? É, realmente, eu te despertei isso. Eu te dei quase que um socão no queixo ali, porque o Dana White é grande. O cara balançou. E aí ele meio que deu aquele tapa empurrando, aquela parada meio que vai e não vai. Ele também não fechou a mão e deu pra nocautear, pra machucar, pra realmente, digamos assim, prejudicar a pessoa. Então, cara, briga de marido e mulher não se mete a colher. Não aconteceu absolutamente nada demais também, pra ser bem sincero. Eu acho que, de modo geral, o depoimento dele mostrou o peso disso, né? Porque teve gente que disse que ele tava com uma garota de programa. Que ele tava com uma mina qualquer e que não sei o que e papapá. Que talvez não era esposa. Que o cara tava traindo. Que o cara tava isso, tava aquilo. Olha só como é que é a parada, velho. Ah, o cara tá traindo. Ah, o cara tá falando pra uma outra mina. Não, porque isso é certo que ele tava fazendo não sei o que. Porque isso é certo que tava fazendo não sei o que. Mano, eu tenho uma que não tem a ver com marido e mulher, mas tem a ver com meu dog ter... Meu cachorro ter brigado na rua, se defendido de um outro cachorro, de um cara. Isso aconteceu ontem, ontem. Se vocês quiserem, num outro lugar eu posso contar. Ou no meu Instagram, CaioCFX, eu posso contar, se você quiser. Que eu tenho um cachorro que ele é mistura de pitbull. Pra uns é, quando convém. Pra outros não é. E cara, eu passo há um ano na mesma casa. E os caras da casa, eles simplesmente deixam o cachorro que é maior que o meu. Deixam o cachorro solto na rua, ele caminha pelo bairro todo. E ele volta pra porta do... Pro portão. Quando ele não tem mais nada pra fazer. E ele fica ali o dia inteiro deitado, enquanto os caras ficam na rua. E quando eles voltam, eles abrem. E às vezes nem de noite eles abrem. E aí ontem, mais um dia. Só que cara, pela enésima vez o cachorro... A gente passa. Porque eu passo correndo. Eu corro umas quatro, cinco vezes por semana. Quatro vezes por semana em média. Eu passo correndo. O Luke veio do lado. E aí o cachorro, ele tenta bocar. Ontem ele conseguiu bocar. Pegou na coxa do cachorro do meu. Daí o meu voltou. E ainda chegou perto dele. Assim, cheirou ele. E aí o bicho pegou e deu uma... Uma bocada aqui embaixo do... E aqui em cima do focinho do meu. E aí, meu irmão. Meu cachorro preparado fisicamente. Nunca brigou com ninguém. De modo geral, assim, seis, sete anos que ele tem. Pegou o dogue, mano. Espancou o dogue, velho. Culpa de quem? Minha. Eu tava com o meu cachorro. Adestrado. Se defendeu. Mas a culpa é minha. O cara nem tava, meu. O cara tava dentro de casa. Com o portão fechado. E o cachorro na rua solto. Mas a culpa é minha. É isso, mano. Assim que estamos hoje.